Relaxa, irmão. Tá apaixonado, é isso aí. Tá maluco, duvido. Coração blindadão. Dá mais aqui dentro. Coé, mano. Coé, coé, torré. Tá maluco, vim aqui pra isso não, mano. Não veio, mas aconteceu, pô. Não, todo respeito, não. Me amarra. Amarradão, ela é braba, papai. Gente boa. Apaixonada. Minha gente, se a Jade ouvir essa conversa, eu tenho certeza que ela não ia gostar, não. Que ela gosta do mundo aos pés dela. Ela gosta do que o PA, apaixonado, loucamente apaixonado, essas coisas todas. Mas eu tenho certeza que se ela soubesse essa conversinha aí, ela não ia gostar, não. E, gente, as enquetes que a Jade fica aumentou, tá? A possibilidade da Jade continuar no programa tá grande, tá? E eu tô torcendo, sim, também, pra que ela fique, porque ela gera entretenimento. Então, assim, ela com esse negócio com o Arthur, tá sendo bacaninha ver, tal, porque não tá sendo uma coisa grave, nem eles discutem grave, tá sendo uma coisa normal, entendeu? Então eu tô gostando de ver. Já te fico.